Carlos Eduardo, um dos princípios da democracia e da política é a transparência, é a gente mostrar quem nós somos, como nos posicionamos. Eu queria saber de forma prática, objetiva, sem desvios e sem tentativa de enganar o eleitor, em quem você vota para presidente da república? Nós temos uma coligação com o Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula escolheu o nosso companheiro de chapa, a nossa coligação majoritariamente vota no presidente Lula e o PDT vota no candidato Ciro Gomes. A resposta que o senhor quer e o seu marketing quer, você não vai ter, certo? Se o senhor quiser, o senhor compareça às nossas manifestações públicas que você vai conhecer. Bom, eu vou parafrasear até a minha candidata governadora, Fátima, dizer que realmente o senhor age com muita falsidade. Se você não tem condições de sequer externar quem é o seu candidato a presidente da república, esconde ele, como é que o senhor vai agir como candidato a senador, como senador federal, durante oito anos no mandato de senado? É isso que o Portuguai tem que ter certeza. Um candidato dúbio, que não sabe o que quer da vida, que não sequer tem coragem de dizer quem é o seu candidato. Eu vou lhe dar a oportunidade, eu voto em Lula, Carlos Eduardo vota em... Nossa coligação vota majoritariamente em Lula.